Bom dia, boa noite galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tenha Metas A gente tá fazendo todo dia o diário do trade, que a gente faz de manhã as análises A noite a gente faz uma conferência, convido vocês a se inscrever, curtir o canal, dá uma olhada no vídeo que eu faço de manhã As marcações tem dado muito bom, hoje respeitou exatamente o que eu tinha falado, não é 100% Mas foram exatamente as marcações que eu tinha programado Hoje foi um belo de um aprendizado, fui estupado no índice porque não tive paciência Vou mostrar pra vocês, isso é um aprendizado muito legal, que a gente tem que ter paciência Se vocês acompanham os vídeos, vocês viram que vários dias, todo dia de manhã, tava dando certo de manhã as entradas Tava tranquilo, antes mesmo das 11 Hoje não tive muita paciência, pensei que ia dar certo de novo, fui estupado E a hora que teve uma entrada boa só no índice, hoje sensacional, muitos pontos E não tinha como fazer porque o meu gerenciamento não me permitia isso Infelizmente, vai ter que esperar uma outra oportunidade Lembrando que não é nenhuma indicação de compra ou venda A gente não passa só um vídeo, é um vídeo educacional A gente não indica compra e venda de nenhum ativo São vídeos pra gente compartilhar conhecimento Se você pegou alguma pernada hoje, fala porque você pegou Possa no comentário, possa o operacional que você usou, é legal Compartilha com a gente pra gente aprender todo mundo junto Isso é bem interessante Então vamos dar uma olhadinha agora aqui como foi hoje Hoje o índice não teve muito, tipo, ele abriu dentro A gente falou que abriu com gapzinho de alto Porque o mercado lá fora tava em alta Foi exatamente isso que aconteceu Tinha as marcações Ele bateu muito forte pra baixo Deu a indicar que talvez, eu ainda falei de manhã Que eu fiz ainda, era até o título do vídeo de manhã Suibov tava no canalzinho de baixo Ele tava começando a corrigir Tinha rompido a média de 9 Poderia indicar que ele ia romper Não teve força pra romper Ele chegou a bater forte Mas segurou nas médias Segurou nas marcações Pode ser que ele continue subindo Não tem como saber, vai ter que esperar o dia de amanhã terminar Hoje já são, agora que eu tô gravando São seis e pouco, já terminou Vamos ver como que vai decorrer Essa semana pode ser bem decisiva Pra gente dar um norte disso Tomara que ele não comece a corrigir Porque ainda mais Isso reflete demais em ações Embora a gente opera mais gráfico Mas às vezes todo mundo tem uma carteira de investimento Não dá pra ficar só nisso Tem que ter outros tipos de rendimento Que a gente faz swing e tudo essas coisas Tem alguns papéis comprados Tomara que ele não corrigir desse jeito Hoje ele não teve muito segredo Ele teve exatamente essa Foi a entrada dele Tava subindo Indicou que o mercado tava indicando indecisão Fez exatamente o rompimento Deixa eu pegar aqui as linhas Ele fez exatamente o rompimento da linha de 20 Chegou, nem fez pro back Você tinha como comprar Aqui é o meu operacional Comprar no rompimento dele em busca de gap Exatamente nesse ponto aqui Nessa linhazinha aqui que ele tá Aqui exatamente Eu dei uma limpada no gráfico Se vocês quiserem que limpe mais Que falaram que às vezes ele tava muito poluído Na verdade só tem as marcações Média de 9 de 20 E eu deixo o canal pra gente conseguir se orientar Mas tipo é um pouco poluído Mas vai dando pra pegar um jeito É que claro que vai do operacional de cada um Eu deixo as marcações pra todo mundo ver Na verdade você pode marcar Ou deixar só anotar Dele estar no final do dia Mas eu deixo pra gente conferir Que realmente são marcações boas A entrada foi aqui Não teve uma correção Era só ter conduzido o trade Olha que se você sai pela média de 9 Quando ele toca nela Esperando uma correção nela Teria feito mais ou menos 1200 pontos Isso é o operacional da semana Cobre milhares de loss Eu não tive essa paciência hoje Infelizmente eu tinha certeza Que ele ia Eu tinha certeza Tipo assim Não que a gente tenha essa certeza Mas tipo O gráfico indicava que ele tinha muito potencial Pra descer por causa do canal Eu pensei que ele ia subir até o canal E desceu Eu não esperei ele subir até o canal Eu falei assim Não, eu vou entrar vendido aqui mesmo Entrei vendido exatamente nesse pontinho Ele subiu 300 Quase 300 pontos Não consegui segurar o stop Aí eu falei assim Não, a hora que ele chegou aqui de novo Eu deixei o stop mais curto Que infelizmente era o meu financeiro Eu coloquei 150 pontos Fui estopado de novo Nesse maldito candle aqui Fui estopado E ele derreteu Por que que isso aconteceu? Porque eu tentei antecipar o movimento E por que Qual que é o problema disso? Eu tinha duas opções Ou eu ia conseguir Na verdade foi extremamente juvenil Tipo É mais fácil agora Vendo o gráfico pronto Eu sei Mas é pra isso que a gente estuda todos os dias Eu por causa de ganhar Quantos pontos? 170 pontos Por causa de 170 pontos Eu não tive paciência De esperar o movimento Tomar um rumo E ele tomou exatamente As 10 horas Geralmente as 10 horas A gente já tá até com meta batida Toda essa semana Porque tá fácil de operar E durante o dia Tá dando várias entradas Hoje teve uma entrada A entrada era essa Na hora que você pegava No rompimento desse candle Ah não Quero pegar o rompimento dele Era esperar o pullback Nessa região Você teve a opção De esperar o pullback Exatamente nessa linha Se você Ah não Não quis esperar o pullback Teve de novo Como pegar novamente Esse rompimento Indicando que Tava com força Que o mercado tinha força Era só vender E conduzir com a média de 9 Não teve uma retração Galera Era só conduzir com a média de 9 O que que é conduzir com a média de 9? Pega a média de 9 Tocou nela Taca o stop Para o ponto que tocou Um pouquinho acima dela Se chegar a romper Pode indicar rompimento De qualquer uma dessas entradas Era pelo menos Uns 800 pontos 900 Eram muitos pontos Fiquei de fora Fui estopado Fui extremamente juvenil Por não ter tido paciência de expirar Não sei porque Eu não tive a paciência de expirar É uma coisa Relativamente simples Depois teve a oportunidade Para você ver como o canal respeita Formou aqui no fundo do canal Você viu que ele Galera Esses canais são importantes Estou marcando É marcado Todo dia que aparece ele Marca no começo da semana Eles são marcados No gráfico de 60 Não é uma marcação A esmo São marcações que a gente testou Deu certo Vocês viram que bateu de novo Não conseguiu romper É uma marcação boa Ele segurou aqui Indicou que estava com indecisão Armou força Teve força para subir Dava para ter feito um trade Outro Mas na verdade Aqui já estava completamente frustrado Porque eu tinha sido estopado E perdido tudo isso de ponta É frustrante É bem É difícil de ir assim Por mais Eu sei que falta tempo de tela A gente está estudando Mas é bem frustrante isso Porque você fala Putz É todo dia uma droga Para conseguir fazer um pouco de dinheiro A gente estuda Treina Aí a hora que tem Não é só esperar que a oportunidade vem Quando a oportunidade vem Não pega Aí tipo Pelo menos não tentei recuperar Isso já indica Bastante amadurecimento Não tentei recuperar É uma porcaria Faz parte Aqui ele também Aqui se você pegar Ele armou um canal novamente A hora que rompeu o canal Deu outra oportunidade Como que você sabe Você vê que ele acaba fazendo uma figura gráfica Se você pegar Você vê que ele segue mais ou menos E aqui em cima Ele estava fechando Exatamente aqui nessa linha Inclusive é uma marcação Você vê que estava fechando Indicava que ele poderia subir Até cima do canal Mas armou Virou as médias para baixo Indicava a venda Mas não estava operando esse horário Era 12 e pouco Foi bem Na verdade eu fiquei bem frustrado Hoje não operei mais Na verdade é o certo Galera Foi estopado Sai Sai do graf Ou coloca na conta demo Não opera Não tenta recuperar Eu tive um stop de 100 e pouco É o que eu posso ter Tipo assim Perdi uns dias de lucro Mas tipo assim Está totalmente aceitável Provavelmente amanhã Se eu acertar uma mão no dólar Já dá 100 e poucos reais Recupera o loss Fica tudo bem Então tipo assim Não tenta recuperar Galera Não tenta recuperar nunca Aceita o stop Na verdade foi muito bom Hoje eu ter aceitado Foi bem Acabou sendo um aprendizado Bem legal O dólar foi exatamente A mesma coisa Aqui foi a primeira oportunidade Que teve Armou a compra Legal Kendall de M15 Com força Indicando que a média de 9 Tinha oportunidade de entrar Não Não quero entrar aqui Porque é muito arriscado Era só esperar ter feito Pullback Rompeu na de 20 Entrava no pullback Da de 20 E na hora que ele corrigiu Na hora que você Teve a chance de ser estopado Mais ou menos 40 e poucos pontos Um contrato Isso dava mais de 400 reais Sem passar um sufoco Você não teria passado Um calor na operação Era só com Desenvolvimento de 9 Pelo menos 400 reais Tinha feito com um contrato Que é relativamente simples A tua chance de stop Se você tivesse entrado Chegou a 2 pontos 3 pontos Era só ter tido paciência É muito complicado isso Porque era só ter tido paciência Não tive Eu já tinha sido estopado no índice Não tinha dinheiro Para estopar no dólar Aqui eu não estou operando Com a conta real Nesse rompimento De candle de M5 Estou fazendo todos os dias O teste Rompimento do primeiro Candle de M5 Deu win hoje No dólar Deu loss No índice Eu não estou Essa é a operação Eu faço na conta demo Estou fazendo o teste Todos os dias Para ver se tem dado bom ou não Está dando bom A gente vai continuar testando Todos os dias Até a gente ter mais certeza disso Tem dado bom Tem valido a pena Porque mesmo que eu tenha Tomado por exemplo O stop no índice Hoje Foi 150 pontos Isso dá 30 reais Só no dólar Com esse um contrato Já deu 100 reais Tipo ficou 70 reais de lucro Tem uns emolumentos Tudo umas taxas Mas em geral foi isso As oportunidades de entrada Depois Veio de novo Teve mais oportunidade de entrada Mas o certo Era só conduzir o trade Mas se você chegou tarde No mercado Não teve oportunidade Quando ele chega na de 9 Com a de 20 Você vê que ele arma Novamente um rompimento Tem como pegar exatamente Nessa região de pullback Da M9 Tinha como pegar mais uns pontinhos Para mim 10 pontos Já é muito ponto no dólar Particularmente Ainda que fala Ah mas é só 100 reais 100 reais Porque eu opero com um contrato Se você está com 10 contratos Você entende que é muito dinheiro Tipo assim Vai do teu Poder aquisitivo Teu poder de capital De poder operar mais ou não Mas lembrando que um contrato Para mim Eu acho que um real Com um contrato Para poder fazer hoje Por exemplo Eu tenho oportunidade De fazer 400 reais É muito dinheiro É muito dinheiro É só para você tirar Por base Quanto que é Um salário mínimo É uma oportunidade Que teve hoje Não é sempre que tem Essa pernada Boa Fácil Fiquei de fora Galera Fica de aprendizado Partilhando com vocês Tenham paciência Tem que esperar O candle Tipo isso É igual as ondas de ilhote Eu estudei isso Eu sei como funciona Essas ondas Tem que esperar Elas aparecer Uma coisa É você sair estopado Tipo assim Que nem Dois dias atrás Teve um stop no dólar Que eu lembro Que eu não operei Eu falei para vocês Eu não estava operando Na conta real Eu estava na conta demo Porque não deu certo Do horário tudo Estava na conta demo Na hora que eu entrei Falei não Não vou operar Vou apontar na conta demo Tomei dois stop no dólar Que são stop de violinada Tipo assim Que que é Meu Fiz uma entrada Entrada boa O mercado veio E me tirou E foi sem Pô Faz parte Mas a análise Estava perfeita Faz parte Por isso que existe O gerenciamento de risco Isso é diferente De você saber Que não era hora de entrar Que foi exatamente isso No índice É bem tipo Partilhando com vocês De verdade É bem frustrante Se você olhasse aqui Em M15 Não tinha nada Para fazer E eu em 40 minutos Eu tinha sido estopado E perdido já Minha chance de operar no dia E tipo Se você olhar aqui Em M15 Você viu como que Às vezes a cabeça É tudo galera A cabeça é tudo No day trade Olha exatamente Olha nesse gráfico Que vocês estão vendo Em M15 Não tinha o que fazer Era para ter esperado Não tinha nem tocado Na média de 9 ainda Tipo não tinha O gráfico não tinha andado nada Estava totalmente indeciso Eu arresquei umas entradas E acabei me ferrando Infelizmente foi isso Fica de aprendizado Para a gente Mas isso não muda nada Amanhã a gente está aqui De manhã Vamos fazer os mesmos estudos Vamos atrás desse game De novo Fazer as análises Vamos fazer os esquinhos Estudos no final da tarde Beleza galera Agradeço a presença de todos Amanhã a gente está aí Não sei se vocês viram já Está no link Chegaram nossas camisetas Estão Inauguramos lá São camisetas baratinhas Bem legais Hoje foi só o coisa que bateu Hoje foi só o urso Que bateu com força na gente E é isso aí galera Obrigadão E até amanhã Boa noite Boa noite